Oi, gente! Eu sou o Pepe. E eu sou a mamãe. E hoje o que você tá jogando? Tá nascendo um bebê no nosso dog simulador. Dog sim! Vamos ver o bebê nascer com a gente? Vamos! Vai lá! Vamos colocar um nome pro bebê. Qual vai ser? Toto! Toto! Opa! Peraí, deixa a mamãe voltar aí. Hã? Deu ruim, Pepe. Aí! Deu ruim, né? Não dá pra pôr acento, então ficou Toto. Toto! O que que parece, Toto? Ué, mas esse bebê é de outra família, porque o Pepe trocou aqui. Nossa! Nossa! Que cabeça é? O Pepe quer mudar... Aqui a família! Aqui? O Pepe quer mudar... A skin do Toto também. Então, pronto! Nossa, ele é minúsculo! Ele é minúsculo! Ai, ele é muito pequenininho! Vamos aqui fora, vem! Gente, olha esse cachorro! Ele anda um pouco e se você para de mexer... O que tá acontecendo? Vai! Se você para de mexer, ele logo deita! Olha, ele é muito preguiçoso! Cadê a mamãe? A mamãe logo aparece. A mamãe deve estar fazendo serviço. Olha, o bebê também! É preguiçosão! Claro! Vamos ver se eles são bons pra enfrentar as missões, porque agora nós somos três! A gente tem que pagar... A gente tem que pagar... A Aninha e a Toto! Matar um... É... Um coelho... Mas tem dois, tá? Não, aí já... Isso! Mas sempre vem, né? Mais que um... É... Gente, esse jogo é muito, 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 muito legal! Olha que linda a cidade onde ele mora! No meio da rua tem um coelho! No meio da rua! Tá fugindo! Nossa, que grito horrível! Uhum! É assim, amor! Ai, agora tá toda a família atacando! Boa! Mil moedas, bebê! Gente, esse cachorro para! Ele já deita na hora! Olha lá! Ele já tem até meia perna dobrada! É! Agora vai demorar quase cinco minutos pra vir a nossa nova missão! Enquanto isso, vamos dar um rolé pra cidade? Vamos! Galera, vocês que jogam ou se não jogaram e amam nossos ídios, vocês perceberam que fica de noite? É! Então, é porque esse jogo... Que isso? Tô tentando procurar o coelho! Mas tem alguém matando ele? Ele tá aqui perto? Não! Cinco! Que louco! O jogo bugou! Por que quando começa esse soma salta é porque o bicho tá aqui? É! Vai pra outro lugar, bebê! Tá pra... Vocês perceberam que o jogo fica de noite e tal? Ah, não! Tá ali dentro! Pula! Não dá! Você não consegue pular com esse cachorro? Ai, que cachorro mais safado! Ele não pula! Ele também... Ele não entra, Pepe! O que que tá bom? Vamos procurar os outros bichos, então, que tem ali no teu radar... Olha ali que tá aparecendo! Sei lá! Ele tá se transportando, eu acho, pra outro lugar! E... Tem que começar... Sai daí, Pepe! Vamos pro outro! Quero matar ele! Você não vai conseguir entrar, Pepe! Eu sei! Vamos embora! Então, esse jogo, ele tem um programa que cada hora é representada por um minuto! Então, se você tá jogando e fica de noite... De noite! É porque você jogou... O equivalente ali é 18 minutos! Então, ele tem 24 horas e 24 minutos! Ele anoitece e fica de dia! É muito legal esse programa! Filho, eu acho que eu vou ter que te... Eu levei o susto de você! Ele é muito pititico! Eu ia falar... Eu ia... Eu pensei que era uma barata... Não entra na casa! Vamos lá ver aquelas missões, ó! O que que é isso? É um elefante? Não, é um rato ali perto do humano! Vamos lá perto do humano ver o que que tem! Vamos ver se esse cachorro é bom de enfrentar os desafios humanoides! Humanoide? É, o desafio dos humanos... Ali tem um humano! Ô, louco! Ele ficou atrás do bug do muro! Como assim? Ele tava aqui agora! É! Aí apareceu o muro da casa e ele desapareceu! Volta no teu radar, Pepe! Calma que ele não tá por nada! Não, mas vai aqui por esse radar! Vamos ver... Vamos voltar lá e fazer as missões que estão no teu radar, então, tá, Pepe? Quer matar o urso de novo? Não! Chega de urso! A gente já matou ele! Tá! Vamos ver o que que tem de missão no teu radar! É um rato, Pepe! Lá! Não! Que bicho é aquele? A gente tá perto do humano! Do humano! E tem mais alguma coisa perto da gente! Ele tá aqui! Ah, ele tá escondido! Safadinho! Será que a gente vai conseguir? Vai! Ih, vai dar bug! Ataca ele, Pepe! Tô louco! Ah, tá dando um chute! Ele chuta o ar, por isso que não acerta a gente! Acerta! Ô, acerta sim! Vai, Pepe, vai! A família não veio te ajudar, mas isso vai dar certo! Virou fantasma! Tchau, humano! Ele aprovechou o muro! Eu acho que eu já consigo comprar outro! Não! Chega de comprar outro agora! Vamos ver ali o que que tem! Que bicho é que ele é um rato! E a mamãe tá com os olhos meio cegas! O que que é? Um rato! Parece um rato! Onde é que ele tá? Mas é um rato! Tô aqui dentro! Tô aqui dentro do pátio dessa casa! Sim! E o rato, ele é nojento! Ele fica só com aquela cauda mexendo! Não! Ele tá lá fora! Tá do ladinho do muro, então, né? Você quer que eu vou lá e mato? Eu quero! Você tem que matar! Tá ali na sua frente! Você tem que completar a missão! Meu, teu bebê é muito pequenininho! Vem, Totó! Vem! Totózinho! Tô de fato! Nossa, três camundongos de rabo nojento! Um pra cada um de nós! Até o Totó tá ajudando! Quase! Boa! Vai ajudar a sua família a tentar matar os outros! Aí ele vai fugir lá pra dentro! Não! Befei! Não! Eu gostei! Esse cachorro é muito... Vamos, família! Ataca! Mas é muito difícil de fazer as missões com ele, né? Befei! A gente vai terminar o vídeo daqui a pouco com esse cachorro! Aham! E nós vamos voltar com o outro, né? Aham! 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 Esse cachorro é mega difícil! Não! Eu tenho que matar duas mulheres! Sabia que não quer... Um menino! Uma mulher! E dois gambás! Não é gambá! É o guaxininho! Vamos matar a mulher que eu preciso! Vamos ver o que tá mais perto do teu radar, né? A mulher já tá aí! Olha os gritos dela! Escuta! Escuta! Caramba! Que grito mais horroroso da sua vida! Ah, não! Outra mulher! Não! Eu vou morrer! Onde você vai dizer? É uma mulher! Por que ela tá te matando? Ela tá atacando também! Vai! Agora você já consegue! Não, mas tem muita... Tá com pouca vida! Não, mas ela só falta onze! Você já tem trinta! Pode ir! Uf! Ela só fez... E fugiu! Bom, uma missão já foi! Agora falta o humano! Que lugar lindo! Não dá uma pista de corrida! Aham! Quem é que tá aqui perto? O rato! Aonde? Você bugou, Pipe? Você foi atrás da arquibancada! Arquibancada? É! Esse é o lugar ali onde as pessoas sentam! Isso, pessoal! Eu acho que eu tô preso, hein? Eu tô preso! Eu acho que você tá preso, sim! Ah, tô! Você não consegue pular! Esse cachorro não é bom ainda salto! Não! E o que tem ali pertinho? Dois ratos! Não é rato! É rato! É rato, sim! Aquela cauda dele mais nojenta! Vamos depois dar um mergulho na praia! Quer que já dá? Bora, vamos lá! Porque a nossa família já lutou tanto hoje! É verdade! A gente merece um descanso na praia! Vamos lá pro adiante! Mamá! 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 Ele vai testar na água! Porque eu vou ficar parado! Tá! Olha como ele corre! Sim, é assim mesmo! Não sabia? Muito engraçado, não! Não sabia? Mera! Tem gente acampando na praia! Que isso? Porque eu sou ruim! O que que é aquilo? Você vai se teletransportar lá pra dentro! Vamos? Vamos! Vamos ver o que que é! Você voltou pra casa! Não vale, gente! A gente achou que ia pra algum lugar especial, né, Pepe? Ia pra casa do cachorro! Ó, já vai ali, ó! Tem um guaxinim pertinho de você! Dois! Vai lá! Não calma que eu tô indo em um aqui! Ô, meu Deus! Mas ele tá... Aqui! Ele tá dentro ali! Vai! Se ele fugir, a gente não consegue passar! Conseguiu? Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vem, família! Vem ajudar! Então não tá ajudando aqui! Que família é essa que não ajuda a gente? Só fica latindo de longe! Boa! Ele fica pulando pra gente comer, sabe? Nossa! Tem muito aqui perto! Muito guaxinim! Você precisa de mais um e depois um menino! É! E essa Kombi, né, nessa cidade pessoal, Sandra, é de Kombi, Pepe! É? É esse? Aham! Por que que é esse fuzil? Porque todos fogem! Ai, que aquele outro tava encurralado! É! Na madeira! Ô, Lopes! Você viu que ele morreu de perna aberta? Aham! Ele morre assim! Pepe, eu tenho um desafio pra vocês! Matar o cavalo? Ai, você leu meu pensamento! Será que você consegue? Sim! Tem um bug lá... Tem a árvore, vamos ver se... Ah, mas ele não vai te atacar, porque ele não é chefão! Será que vai? Vai! Todos atacam! Todos os bichos nesse jogo atacam? Todos! Não tem nenhum bicho bonzinho, legal, assim, gentil? Aqui, ó! Tem essa... Mas eu tenho mais vida! Mais vida que o cavalo? Não apareceu as vidas do cavalo! É, você tem mais! Só que tem dois cavalos, Pepe! Tenta fazer aí! Não, ele não vai vir, porque ele tá virado pro outro lado! Tá, vamos matar! Vamos! Bora! Vamos ver se com a vida da família dá certo! Nossa, que lindo que é o cavalo! Ai, até o Totó tá ajudando! Quem morreu? Eu! Gente, se você amou esse jogo, se inscreve no canal e deixe seu like! Ai, eu vou matar ele! Só falta um menino pra gente atingir... Oh, mas tem dois! Não tem a menina? Não, é só menina aqui! A gente precisa do menino! Vamos atacar! Mas eu tô com pouca vida! Calma, pessoal! Vamos ficar aqui deitadinho em partinho dela! Que aí ela vai achar que a gente... Caramba, ela empurrou a gente, Pedro! Pepe! Você viu isso? Olha, ela é gentil! É nada! Ela chutou a gente! Aqui! Olha isso! Sua feia! Não chute cachorros nunca! Eles não podem se defender! Que mal educada! Mal educada e bonita! Mal educada e bonita, Pepe? Não, morrível, né? Morrível! Isso aí! Eu também sei! Morrível! Morrível! Não esquece, galera, de deixar o seu like! Se inscrever no canal, se não for inscrito! Ativar o sininho e dar as notificações, se não perder nenhum vídeo novo! Porque sempre, todo dia, né, Pepe? Aham! Pelo amor, levei até um susto! Tem vários vídeos novos no nosso canal! Aham! E a gente ama fazer vídeo pra vocês! Vocês gostam dos nossos vídeos? Sim! Ah! Vocês gostam dos nossos vídeos? Eu acho que sim! Mas não tchau! Eu amo! Então, último ataque! Não! Vamos fugir pra nossa casa! E no próximo vídeo, a gente volta com outro cachorro pra vocês! Beijos, galera! Tchau! Tchau! Tchau!